Então senhores, estou fazendo esse vídeo aí realmente para dar o feedback da ProcessTech. Fiz a compra do fone Voyage Focus UC, fone que eu estava pesquisando, inclusive estava com algumas dúvidas e entrei em contato com o pessoal da ProcessTech e eles foram super ágeis nas respostas, entendeu? Também sobre a entrega do fone, o prazo foi super curto e um dos melhores preços pelo que eu pesquisei aqui no Brasil do fone, entendeu? Sobre o fone, vou mostrar aqui para vocês qual que seria o fone. O fone é um headset da Plantronics, como vocês podem ver aí, o Voyage Focus UC, com cancelamento de ruído, com um microfone aqui. Ele vem com esse case, essa é a caixa do fone, ela veio super bem embalada, existiu uma outra caixa que eu já joguei fora. Então a ProcessTech realmente se comprometeu aí em fazer uma embalagem segura, para que não tenha problema no transporte do fone. E além disso, o fone ele vem com o quê? Com esse case carregador. O fone ele também tem esse USBzinho para plugar no computador, porque ele permite a conexão de Bluetooth de mais de um dispositivo. Sobre o fone, ele é super confortável, realmente tem tecnologia de cancelamento de ruído, tanto para o ouvido como para o próprio microfone. Já fiz reuniões aí com o fone e realmente nessa época de home office aí, ele não capta o som ambiente, só deixa realmente o som da sua voz muito mais ativo, facilitando a compreensão do que você está falando. A respeito da ProcessTech, realmente o atendimento é exemplar, fico feliz e o agradecimento aí, entendeu? O sucesso aí.